Música Estamos chegando com mais episódios do podcast E vamos ser corta, amigo! Ai, que gostoso! Estou um pouco sem voz, porque afinal de contas eu ainda estou um pouco embriagado. Já é 2019? Já é 2019, ainda estou um pouco. Faz uns dois, três dias, né? Faz alguns dias e eu ainda estou ruim. Estamos na mesa aqui com o Heitor Okimura. Raoni Nicolai, que já deu a parazena da sua voz. Ainda estamos gravando, hein? Ainda estamos gravando, mais ou menos. E duas presenças maravilhosas aqui hoje. Que inesperadíssimas. Estamos com o Daniel Pinheiro aqui hoje. Tá louco! Olha aí! Olha aí, estamos com o Sayuri novamente. Mulheres da bancária. Aleluia, né? Aleluia. Mulheres entrando. Hoje o banheiro está limpíssimo, já percebi já. Raoni passou um pinho sol extra. Passou. Água potável. Uma camada, água potável. É todo um serviço aqui. Eu tirei férias da limpeza. Ele tomou banho. Arrumou o topete de lado. Penteastes, né? Até cortei um pouquinho. Penteastes. Não corta não, olha. Você está com os guerreiros aí. Não, eu cortei já, cara. Não cortei já. Não corte. Deixa crescer, velho. Tá legal. Meu sonho é ver você igual o vocalista do Roupa Nova. Tá ligado? Aquela careca topzinha. Aquele rapão de cavalo. Maravilhoso. Meu Deus. Meu sonho é ver você. Então assim, hoje o BSC vai falar sobre grandes ditadores. Olha só. Que tema pesado. Vamos falar enquanto pode. Exatamente. Enquanto não evitam a gente falar. Se não cortar, a gente vai falando aqui, né? Exato. Acho que está tudo bem, né? Então se você escuta o BSC no iTunes, no Deezer, no BoboCemCorte.com, no YouTube, no Spotify ou qualquer outro lugar, você vai lá e ouve nós. Tem a gente, né? Tem lá. Você digitou no Google, tem lá. Tem no Facebook também. Tem na fanpage, a porra toda. Você já sabe. Vamos dar um abraço aqui para os patrões. São maravilhosos. Lindos todos vocês. Passamos o ano amando todos vocês. Então, Diego Virmont, Michel Coelho, Felipe Fonseca. Carrosser Ferreira, J.V. Meirelles, Márcia Monteira. Que isso. Primeiro gostoso que temos. Rafael Dantas, Lucas Teles, Matheus Rodrigues, Jonathan Costa, Wellington Araújo, Gustavo Silva e Danúbia Nogueira. Olha só. Olha, tem mulheres patrocinando. Tem duas mulheres patrocinando. Você vê? É. É isso aí. Isso aqui é bacana que estão conseguindo tirar o dinheiro já de todos os gêneros já, né? Essa foto é só um trans agora podendo depositar para a gente. E a gente tem mais japonês agora. Aquela completada. Perdemos nossos orientais. Então, você que é oriental aí, por favor, né? Temos dois orientais aqui na bancada, então vamos lá, né? O percentual da bancada está maior do que dos patrões. Isso é uma palhaçadinha. Isso é verdade. Então, aqui só pode ter um, né? Por isso que a Sayori bate tanto no Heitor. Exatamente. É uma maldade. A grande alvoz. Há só um slot. Um slot para oriental. Você está aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Eu demorei anos para tirar o outro gordo do programa. E agora só tem um slot de oriental agora. Vou ter que virar gay aqui para continuar, né? Faz um esforço. Há pouco, não. Sempre precisamos dessa cota. Mas, na verdade, eu vou fazer uma declaração aqui que eu vou poder agora tirar o bonequinho do voo do Norman porque eu realmente queria estar nessa bancada. Então, eu posso... Ah, isso aí. Não, mas também não quer dizer que você vai ficar no lugar dele, tá? Então, eu vou mirar em você agora. Olha o Heitor. Heitor voltando às suas raízes, né? O meu, estou a treta. Exato. O Heitor teve uma certa época que ele estava um pouco chateado com a vida. É, o Heitor... Mas ele batia na gente numa violência. Nossa, mano. O Heitorzinho Paz e Amor já foi, já. Cara, mas assim, juro por Deus. Era uma época pior do que a época que o Heitor estava fazendo reforma na casa dele agora. Que ele tinha que falar com... Como é que é o nome do rapaz? O Gerson. O Gerson do Gesso. Gerson do Gesso. Você não sabe como é dureza fazer uma sanca. Não, não. No cartão do cara. Tava escrito Gerson do Gesso. Não, e era uma... Com G embaixo do G. Aí, Gersinho, arroba Gessinho. Era com Jota. No ponto com, ponto BR, né? O cara é muito foda. O cara é muito foda. Então, assim, agora o Heitor está numa fase azeda na vida, amarga. Afinal de contas, casou, né? Enfim. É... O Heitor, quem é que vai ler a ponta da notícia hoje? A notícia agora é o Heitor, né? Leio, leio. Vamos lá. Então, por favor, vamos ler sobre ditados. Tem duas notícias. A primeira é meio ruim. Quando tiver ruim, eu já paro e vou para a outra já. Mas não fala essas coisas. Só faz. Não cria essa expectativa negativa, Heitor. Máscaras faciais com a imagem de Kim Jong-un são um sucesso. Opa, no carnaval. Não, não. Máscaras faciais. Entendam isso? Uma marca de produtos de beleza. Não é máscara de carnaval? Não, não. Eu juro por Deus. Eu sou do meu título, achei que era carnaval. É máscara de lama. Eu juro por Deus. É para ficar bonito. Para você pensar, pô, quero ter a pele. Quero ficar igual a ele. É, exato. Mas a pele vai ser. Gente, você não coloca a máscara e fica parecido, né? Tipo, é só um creminho. É um creminho. É um creminho dele. Sabe o que eu acho que é? Aquelas máscaras da Coreia. Você já viu que tem... A mulher coloca e ela tem sempre um desenho. Tem uns que tem forma de gatinho. Tem uns que tem forma de cachorrinho. Agora é a forma do Kim Jong-un. É um desenho, cara. É um desenho. É, isso é muito estranho. Ou seja, é só um rasgadinho no olho, né? Um sorrisão bonito. É aquele bonequinho. Aquele... Como é que fala? Ô, gente, me ajuda. Aquele ventríloco. Que ia no Faustão. O japonêsinho com o outro. Ah, eu sei. E fazia... Ai, papai. Ai, papai. Lembra, tá bom? E a gente tinha o cabelo... Ah, ah, ah. Ah, da batalha, ah. É aquilo, tá ligado? É horrível, lembra? Era horrível isso. É horrível. Você que não tenta fazer nada aí. Bom, joga no gol. Ventríloco, japonêsinho. Cara, isso é maravilhoso. Década de 90. Década de 90. Ai, papai. Vai, meu amigo. Uma marca de produtos de beleza lançou uma máscara facial com a imagem do Kim Jong-un, o líder da Coreia do Norte. Ele tá liberal, hein, gente? Tá muito liberal. O que tá acontecendo com ele, velho? Será que ele morreu, tipo, é o Lavin e substituíram ele, velho? Não, liberal não. Na verdade, ele tá se adorando, né? Tipo, nossa, fizeram uma máscara pra mim. É, negócio que é. Ele tá liberal e tá, tipo, aquele programa mais bonita. Ele falou, lacrei, lacrei agora. Ele tá se achando linda. É. O artigo apresenta a figura do Kim sorridente com a máscara por cima do rosto. O produto demorou pouco tempo a provocar uma polêmica. E a empresa afirma ter vendido mais de 25 mil unidades da máscara nuclear hidratante. Isso deve dar muito certo. Isso é nuclear. Nuclear deve dar muito certo. Eles não devem estar vendendo a Coreia do Norte, isso, né? É, na Norte. Lógico que tá. Olha só a pele do Heitor, que beleza. Os orientais têm uma pele bonita. É um pêssego, né? É um pêssego, né? Mas, assim, é por isso que é nuclear, né? Porque a gente sabe que chega uma data que o japonês, de um dia, ele tá novo, no outro dia, ele fica velho. É igual um bonsai que estraga, né? É. Então, eu acho que é por isso que é máscara nuclear, que murcha de um dia pro outro, né? Pode ser. Pode ser. Olha, criado. Meu, só um detalhe aqui que eu tava vendo na notícia também, e ela é meio que cara, velho. Se você parar pra pensar, ela é tipo uma máscara de papel. As minhas sabem aí que eu tô falando, não sei direito como é que é, mas é um papelzinho, uma cedinha. É aquela cedinha que você gruda e tem um produtinho na cedinha. Exato. Porque eu fui muito viadaço agora. Vocês tão manhando a máscara, né? Muito viadaço. Tem uma cedinha que tira acne também. Tem aquela preta, né? Que é o inferno pra tirar. Aqui é a do bondade. Ficou um minuto em silêncio, todo mundo se entrega, né? Todo mundo. O pessoal conhece, cara, sabe o preço aqui. O preço diz que lá é muito barato. E essa custa 3 euros. Aqui tá o quê? Faz umas contas. 12 reais, uma máscara. Não, quase 15 contos, gente. Quase 15 contos, uma máscara. Que loucura. Que é isso. Que é um produto o quê? Pra você colocar uma vez durante a noite, o dia, sei lá, e depois você joga fora. Põe um pepininho. Ou seja, uma década por 20 dias, dá quanto? Dá 3 mil reais. Hã? Não tinha errado aí. Se você usar todo dia, você tá falando? Ô, Itô, foca na notícia, cara. Vê lá, meu. Não, Itô, eu quero focar na matemática. Você traz a planilha a próxima vez, velho. Ele tá pensando assim, será que eu consigo? Não, não. Ele mandou 20 vezes 15, dá 3 mil. Nossa. O Itô, como engenheiro, tem uma pele ótima. Apesar de sucesso, muitas lojas sul-coreanas deixaram de comercializar o produto por causa de sua controvérsia. E depois de uma empresa ter sido questionada, você estaria fazendo uso da imagem do líder da Norte, do líder da Norte, na Coreia do Norte, legalmente. A Coreia do Norte, legalmente. Vai mais fácil, Rosco. Não, mas não tem direito a dane-se Rortz nesse caso, né? É. Você é uma celebs, velho. É, exato. Se tivesse a Bárbara Evans usando, ninguém ia falar nada. É porque o ditador não pode se cuidar. Duvido que Sarney ou Rortz de carnaval. O ditador também ama. Será que tem blogueirinhas lá, falando dessa máscara? Talvez ele, né? Ele centralizou o trabalho de todas as blogueirinhas dele, tá ligado? Ele é a única youtuber, a única blogueira. Fazendo teste, né? Testes. Ah, eu vou colocar a máscara aqui à noite. Maravilhoso. Fiquei com a minha cara mesmo. Uau, funciona. Funciona. Próxima notícia. Cortou e cagou mesmo a notícia. Tá meio pra frente e coda-se. Tá bom. É isso aí, mudou o perfil, hein? Perfil do poder. Qualquer um pode se tornar um ditador. Isso é uma pergunta, Heitor. Tem uma pergunta, Heitor. Quando tem interrogação, você faz aquela... Sabe aquela musicalidade? Qualquer um pode se tornar um ditador? Ditador. Tá ligado? É que eu já afirmo, porque eu já sei a matéria, então eu sei que é verdade. Ah, então você já leva por isso. Quem aqui tem um perfil pra se tornar um ditador? Bom, um saiu. Qualquer um, né? Não sei. Qualquer um. Qualquer um. E talvez eu e Raoni aí também não é forte. É uma pergunta, é isso? Não entendi. É, talvez. Que dia que é seu aniversário mesmo? Dia 8. Ela faz o ru, porque ela não conta, ela não conta. Ela é perigosíssimo, um pouquinho de horário. Ela falou da última vez que o Heitor tem um dildo em casa pra poder... Nossa. É assim, ela é horrorosa. Tem que tomar muito cuidado com esse negócio que signa, ela pega a tua vida inteira. É tipo o israelense do Luciano Huck? Isso. Ela acaba com você. Não, era só pra ver se você tinha perfil de... Ditador? Acho que não. Dia 8 de fevereiro. Não. Eu sou um aquariano. Você é mais oposição, né? Eu sou da minha mulher também. Nasceu no dia 8? Que era do Negócio Apidado. Que era lá que curte o negócio do dildo. Somos legais. Que era do dildo, tá vendo? Aí, ó. Você vai gostar também. Foi o que mostra. Eu quero ter... Tem que ter a cara do Kim Jong-un. Tem que ser modernoso. Puta, já pensou. Pera aí, vamos só refletir aqui sobre um dildo com a cara do Kim Jong-un na ponta. Sorrindo. Olha que bonitinho, gente. Aquele topetinho do topo dele. E o redondinho, né? É, deve escorregar bem, né? Porra. A cara dele é redondinho. Ah, maravilhoso. Vai, Heitor. Vai. Uma pesquisa mostrou que ditadores sádicos famosos como Saddam Hussein e Joseph Stalin tinham um perfil de personalidade marcado pelo narcisismo e paranoia. Ah, vá. Marcão, estou sentindo alguma certa semelhança de você. É leite, leite. Mas o que os ditadores autoritários têm em comum? Tá difícil? A gente tá no leitão novo, garoto. Cadê o Tiago Zap, hein, gente? O Zap está fazendo shows em hotéis essa semana. É. E esse perfil poderia ser um indicador de um novo... Ele nem sabe usar... Déspota. Eu vou me candidatar. Déspota. É, falar déspota e botar a pergunta ao mesmo tempo já... Começa... Ah, foi. Começa a complicar. Ah, você vai falar assim, ah... Levo lá. E esse perfil poderia ser indicador de um novo... Déspota. Isso que ele frisou bem que ele leu a notícia antes. É, sei o conteúdo. É difícil, aí tu sabe que é difícil. Poderia qualquer pessoa ser um... O poder pode cegar... O poder pode cegar as pessoas... Estava com saudade disso, então. Está difícil, está difícil. Ele é engenheiro, mas ele é ruim de matemática também. Agora tem que... Isso é para você vir acordado para o programa agora, entendeu? Porque o Chilade antes, ela custa caro. Ela custa caro. Nunca mais vai ter duas notícias, mas nunca mais. Tem que fazer algum dia para ele narrar um futebol. Tem que esticar. Eu ia narrar o quinto gol da Alemanha, mas não ia ter narrado o segundo. Mas volta aí, não estou entendendo mais. Eu também não entendi nada dessa notícia toda. Eu virei passageiro. Vamos continuar, vamos ver se faz sentido. Em algum momento deve passar. Em algum momento você deve fazer algum sentido. Aí cala mais rápido. Puta merda. Elas passam a não ter uma compreensão clara da importância de condição social de pobreza. Cara, é o pior em todo o mundo. Vai, vai. Eu estou entendendo agora. É um perfil social que você está falando, né? Sim. O poder também torna as pessoas mais impulsivas e egoístas. O seu comportamento mais inadequado. Ele está falando que o poder cega as pessoas. É verdade. Entendeu? Então mesmo que você não tenha o perfil para ser um ditador, o poder pode te tornar um. É só ter poder que você vai cagar tudo. Não, mas vocês já brincaram daquele escape lá? Que você tem que entrar numa sala, tipo detetive? A gente tem medo de acabar o grupo, se a gente for. Se você senta? Acaba o relacionamento. Se a pessoa entra lá e você fala, você é o líder, Marcão. Você muda. Você começa a mandar nas pessoas e você entra na vibração, entendeu? Ah, mas essa pessoa nunca mandou em nada na vida dela, né? É igual que ela vai no aprendiz e você fala... Mas é só o título, entendeu? Me big brother. Ah, eu sou o anjo, o líder. A pessoa muda, entendeu? Cara, é assim, de verdade. É uma frase que mamãe e vovó dizem que Deus não dá asa à cobra. Eu só de imaginar que eu ia ganhar a mega da virada, na minha cabeça eu já estava torturando pessoas. Eu já estava escravendo pessoas no boiate. E olha que as suas chances eram boas, cara, né? Super altas. Porra, cara. Você acertou algum número? Acertei dois, o máximo, num jogo. Pai fez três, hein? Puta merda. Não, assim, acabou meu sonho muito rápido, mas eu já falei assim, eu não presto pra ter esse tipo de poder na mão, porque primeiro, eu duro três meses, eu fico três meses vivo. Porque o que eu vou... Eu não vou usar droga, eu vou comer droga, né? Eu vou virar um escarface. Qual seria a primeira tortura que você rolou na sua cabeça? Ah, eu não sei, gente. Eu ia manter pessoas presas num barco se divertindo, sendo obrigadas. Eu ia manter oito meses... Sendo obrigadas a se divertir. É o ditador da alegria. É o ditador da alegria. Eu ia pagar... Eu já falei pra todos eles que quando eu ganhasse ia ter o Bolsa Brother. Bolsa Brother. Entendeu? Eu ia pagar 30 mil reais CLT pra pessoa ser obrigada a se divertir comigo. Pra pessoa... Ah, tá com você. Você ia, tipo, paga pra você sumir. Você fica feliz, mas longe de mim. Não, não. Comigo. Essa que é a loucura. Então, vamos supor, o Rauninho ia entrar nesse novo contrato intermitente, né? Tendo me enjoado às vezes, então eu ia mandar pra casa, né? Depois eu pago um cachê, depois... Uma licença em casa, tá bom. Entendeu? Um outro eu botava CLT, sendo obrigado a se divertir comigo. O cara tá triste, meu. Nossa, eu já agressão. Ia ter que colocar durex assim. Exatamente. É que tá feliz. Ó, quer ver, ó. Um estudo de 2016 pediu aos participantes que desenhassem a letra E em sua testa. Olha que interessante isso. Letra E, o nome da letra é E. É, tá bom. Não cria expectativa que é interessante, que pode ser uma bosta. Primeiro, porém, os voluntários foram condicionados a pensarem em si como mais ou menos poderosos. O grupo mais poderoso tinha três vezes mais chance de desenhar a letra E em sua testa na forma que seria lido ao contrário pelos outros. Porque tem gente que pensou, opa, vamos ler ao contrário. Exatamente. Quem se achava mais poderoso desenhava a letra ao contrário só pra ela ler. Fala foda-se. Entendeu? Caralho, que loucura. E quem era menos poderoso desenhava a letra para as outras pessoas lerem. Ah, mas eu nunca acredito nesses estudos. Eu ia desenhar cursiva. Tinha cinco pessoas, uma era oito. Não, não sei. Já comprometeu. A mais poderosa ia desenhar com faca. Ah, não dá pra saber. Agora que você já falou essa, não dá pra saber. Eu ia marcar o M na bunda das pessoas. Você podia ter proposto pra gente fazer, Heitor. Aí a gente viu que dava. Aí depois você lê a notícia. Eu não sei se vocês viram. Tem um filme na Netflix que se chama, acho que é Experimento de Stanford. Não sei se vocês já viram. Procurar Stanford. Que tem o cara que foi na máquina de choque? Não. O que que acontece? Não, então você não viu não. Então bita pra mim. Não, bita pra mim. Desculpa. O que que aconteceu? Rolou um negócio na faculdade, tipo uma tese de mestrado. Aí pegaram vinte moleque. Dez ia ser presidiário, dez ia ser... Isso é ótimo também. É, policial. Ia ser guarda. E com regras. E aí assim, os presidiários não tem nome, só tem números. E os policiais tinham, mano, iam trocando a guarda. Uhum. Cara, começou a dar uma bosta. É. Porque os caras começaram a ter muito poder. Começaram a batar, tipo, agredir os presidiários. Os presidiários começaram a fazer motim pra querer pegar, pra matar os policiais. Cara, deu uma merda do caralho. Assiste lá que é muito foda. Não precisa ser Stanford. Faz Polícia e Ladrão aqui no bairro que você já vai ver. Sai com você também. Na caixeria, Polícia e Ladrão na morte, né? É normal. O problema é diferenciar a polícia e o ladrão aqui no bairro, né? Fica difícil. Tem um outro também da Netflix, não lembro qual que é, mas é um experimento não sei o também. É um cientista. Não lembro o nome dele agora, mas é o nome do filme. É isso. Você procurar lá. E ele criou uma máquina que ele ia criar uma máquina de tortura. Mas a tese dele era de psicanálise. Mas os caras... Lógico que o exército não ia falar... Ah, tá bom. Toma aí pra você estudar. Vai brincar, né? Vai brincar tranquilo. Estudar psicologia e psicanálise. Não. Eles faziam o seguinte. Tinha uma máquina que o cara entrava e sempre era de dupla, né? Dois cobaias iam lá, ganhavam uma graninha pra isso. E o cara que respondia umas perguntas, um quiz. Ele falava assim... Todas as respostas erradas, você tem que dar um choque no cara. Que prazer. Entendeu? Então um ficava de um lado dando choque... Se tivesse isso no programa, gente. E o outro ia respondendo. Só que quanto mais ele errava, mais o cara tinha que aumentar o choque. Entendeu? Então um lia e tal, eu falava... Errou! Pá! Choque! Aí o cara gritava... E tal, era uma loucura. Só que o cara falava assim... Começava a mentir. O cara que tinha o poder pra dar o choque, começava a mentir. Pra dar o choque. Pra não dar. Aí que tava o experimento do cara. Entendeu? Porque ele começava a ficar com dó. É, começava a ficar com dó. Tipo assim, cara, você tem o poder de trucidar esse cara. Só que o cara mentia. Falava assim, não, tá certo. Já tá com dó já. Aí o cientista, não, ele errou. Aí o cara gritava, cara, vem assim... Meu, é incrível isso. E aí ele mostra que o poder... Não. O poder muda as pessoas também pro bem. Entendeu? Não é verdade, velho. Não, é verdade. Não, é verdade. Mas agora a gente tava em paz. Segui que é pro bem, eu tô falando. Tem um outro que é o contrário deles. Eu acredito que é muito pro mal. Se me der sem poder, olha, eu não respondo por mim. Eu não respondo. Claro que tem outros que arregaçam. Tem outros que vão de propósito. Entendeu? Aí você pede com os sádicos, né, cara? Não, mas então, mas na notícia fala isso também. Que tem uma chance de não acontecer. Então, no final das contas, pode acontecer tanto pro bem quanto para o mal. Não é previsível o que acontece quando o cara realmente ganha poder. Você tá resumindo a notícia? Tô resumindo. Porque eu já vi que já não tá legal aqui. Resumindo a notícia. Isso faz até o Heitor ler antes a notícia, pra não ter dor de cabeça, né? Próxima vez eu prometo que eu leio. É. Ó, tá aqui até uma definição curta aqui, tipo a Aurélio, que é... O ditador é, por definição, um governante que assume todos os poderes do Estado. Isolado por decisão própria de qualquer controle constitucional ou legislativo. A regra é ele. O famoso lagarantia, sou idiota, né? É o que eu mandar e vamos obedecer. Aquele filme, o ditador, é muito bom que tudo ele faz assim pra matar as pessoas. Cara, assim, deve ser uma delícia. Se parar pra pensar, deve ser muito gostosinho. Ah, não é, não. Não, não é, porque aí você não sabe quem gosta de você, quem é seu amigo. É todo mundo comprado. É, as pessoas são obrigadas a dar pra você. Não é legal, assim, a vida. Rauninha, eu vou pedir pra que você reflita e me responda daqui a pouco novamente essa indagação. Reflita por alguns instantes. Está certo disso. E aí a gente conversa depois do programa. Está vendo? Ele não quer, não muda pro bem. Não muda pro bem. Cara, assim, eu acho que eu não tenho maturidade. É porque você tem que pensar assim, se você está numa ditadura, ou você é o ditador, ou você é o súdito. Súdito? O fudido, né? O fudido. Você está na merda. Ou você é o fudido. O lixo. Então, pra ser o fudido, realmente... Ou você é puxa-saco do ditador. É, que é o que a maioria é. Que é o primeiro que se lasca quando ele está putinho. Porque todo mundo sabe que um ditador putinho, ele vai e mata o primeiro que estiver na frente dele. Sim. É o natural, já. É o coreano lá, matou o tio, né? Exatamente. O tio se engraçou. Fez gracinha lá, quis reclamar com ele e matou o próprio tio. Exatamente. Numa situação normal, dá pra fugir de uma ditadura? Difícil. Você tem que cooperar. Então é melhor ser o ditador mesmo. Você coopera com a ditadura. O seu brother, né? Os caras viram. Vira a vira com pinho. Tem tanta gente que ganha até televisão com isso, né? Não vamos. Enfim. Aí tem o... Como que vocês acham que o cara vira um ditador, velho? Um passo a passo. Da onde vem que o cara fala assim, ó, hoje... Começa com o poder, né, cara? Hoje é um novo dia. E hoje eu quero botar pra zoar, o bagulho é todo o meu. Que não é de um dia pro outro que ele fala assim, mano... Estão deixando, estão deixando eu fazer o que eu quero. É uma conjuntura de... Uma conjuntura de merda, né? De merda. Porque o cara tá... Primeiro deve dar uma afrouxada em tudo que tá em volta dele. Deve estar todo mundo meio frouxo. É, o primeiro cenário do país. Tudo fraqueza, né? Tem que estar diferente. Porque é um país normalzão, a Disneylândia... É bom você ter um inimigo. Tem que ter um inimigo forte, né? Tem que ter... É, tipo uma guerra. Eu acho que é isso. Tem que ter uma galera zoadaça, falando assim, velho... O que a gente vai fazer? Eu preciso de um... De um Messias... Que que eu vá... Sem referências, ok? É, vai ter... Não, mas é isso. Eu preciso de alguém que vai me tirar dessa bosta. Que vai dar uma guerra. Como foi o bigodinho também? Chegou a Alemanha? Fudidaça. É. Pode falar como é que... Tava numa merda. É a pergunta que a galera fala, caramba, como é que a Alemanha deixou Hitler entrar no poder, hein? Mano, porque eles estavam na bosta. É uma habilidade de se comunicar também incrível, né? Porque muitas pessoas são fãs, né? São fãs, acreditam naquilo, falam, eu tô na bosta, mas esse cara vai me tirar. Eu acho que ninguém entra falando assim, ó, olha, a partir de amanhã eu vou virar ditador dessa porra, votem em mim. Não, eu vou salvar o mundo. Ninguém entra nessa. O cara entra, mano, bonzinho, tudo tranquilo, tá tudo bem. Só vou matar esses, esses e aqueles. Pelo bem da nação. Pelo bem de todo. Ele falou, tem um discurso bom, cara que é bom na lábia, ele tá treinando ali faz um tempo, né? Ele não chegou e quis ser ditador na hora. Ele tá na política já, ele tá fazendo isso como isso. Mas eu acho que vira a chave do cara, às vezes, quando o cara tá lá, pô, o cara teve essa lábia, essa mania, pô, cheguei, tô aqui, galera, vou salvar todo mundo e tal. Aí ele vai indo, vai indo, um belo dia chega assim, então, Fihão, você não pode mais estar aí. Tá bom. Ah, é? Vocês vão me tirar daqui? Quero ver. Aí ele arregaça. É, pode ir. Aí entra a ditadura. Vocês vão me tirar me estudendo. Será que tem alguém que já tenha a meta? Quero ser um ditador ou vira, né? Ah, por certeza. É, os caras falam, quando eu tiver deixando de ter eleição mais eleição, a quinta eleição o cara tá roubando, mas ele não é um ditador ainda, ele tá num modo democrático. Na hora ele fala, já tá palhaçado isso aí, ele fala, agora vai ser isso aqui mesmo. É meio Romário velho, né? Porque, tipo, ele tava com 42 anos e foram deixando ele jogar, tá ligado? Não deixava treinar. Foi deixando ele fazer gol. Então ele tava lá, de boa, aí ele olha e fala assim, hum, o legislativo tá meio ruim aqui. O judiciário não tá muito bom. Força Armada tá no meu bolso. O cara começa a pensar besteira. O cara fala assim, ah, mas isso aqui tá muito fácil. Deixa eu falar aqui, se eu for levantar a mão e falar, eu quero ser técnico, vamos ver quem vai falar que não vai ser. Vai que cola. Acontece que a democracia, ela é muito devagar. E ela quase anda pra trás, às vezes. Então você tenta avançar qualquer coisa, é aquela discussão, é aquela luta, é tudo infinito, ninguém resolve porra nenhuma. Põe um regime de exceção na mão de alguém que tá lá com o chicotinho falando, vai, toque de caixa agora, vai, vamos fazer um negócio. Eu adoro um regime de exceção, acho maravilhoso. Cara, mas é loucura, porque a China só é o que é, porque ela é meio ditatorial. Porque eu adoro aquele filme Nova York Cityada, eu amo esse filme, eu amo. Ah, mas... Entendeu? Hã? Entendeu? É a questão. Nova York Cityada. Desculpa, desculpa se as minhas referências são mais baixas aqui. Não, é legal, eu adoro. Mas eu adoro, eu adoro Nova York Cityada, assim, um estado de exceção maravilhoso. O cara que tá lá, ele fala assim, mano... Você faz o que você quiser no filme. Você senta a caneta, velho, e tá tudo bem, tá ligado? No dia seguinte tá tudo legal. Você vai só dando canetada, eu falo assim, gente, a partir de amanhã é proibido comendo melancia. Pronto. Podas. Tá bom. Resolveu o problema da melancia. Exatamente. Qual é o próximo? Me mande o próximo problema. Isso é questão também, né? Mas já fazem isso sem ser ditadura. Aí o ovo agora dá colesterol e todo mundo pode... Aí é o Globo Repórter, né? Toda semana... A primeira coisa que eu ia fazer era proibir que o Globo Repórter fizesse matéria sobre comida, dieta e sobre países que eu não conheço. Mas não seria melhor se a medicina... A medicina não é uma ciência. Então você fica nessa discussãozinha, tem ou não tem, pode comer ovo ou não pode. Chega um cara lá e fala, não pode comer ovo, essa porra faz mal. Você acata. É uma lei, né? Simplifica a vida. Depende também, eu não acredito... Você quer comer ovo? Não, eu quero, lógico que eu quero. Eu quero comer ovo cozido é top. Mas me irrita. Esses médicos de televisão me irritam. Todos os médicos de televisão me irritam. Por quê? Porque o cara vai lá e aí ele tá pautado, né? O produtor que saiu da Casper Líbero, ele chega lá e faz assim... Ô, você vai falar sobre o ovo. O ovo é nocivo, a gente tá fazendo essa matéria aí e o ovo dá colesterol. E vai fazer propaganda da margarina. Mas o médico, não, mas o médico é safo, sagaz, estudou 12 anos costurando boca de motoboy. Aí ele vira e fala assim... Ah, mas é... Que bruto. Ah, mas é, vai ver os residentes aqui no... No manda-quê, mas no manda-quê agora. Tá, volta pro ovo que eu tenho que... Eu costurava boca de motoboy que você fazia geriatra. Nem tinha a ver, mas eu vou lá costurando. Claro, pô, vai no manda-quê que você vê. Dá pra costurar coisas piores, cara. Dá, tá bom. Porra, muito mais. Aí o cara vira e fala assim... Então, mas o ovo não dá colesterol. Claro que se você ingerir 50 ovos, você vai ter colesterol alto. Dentes, colesterol. Graciane Barbosa, cuide-se. Aí ele vira e fala assim... Não, mas... Ô, a gente vai mostrar a sua clínica. A gente vai mostrar o seu CRM. A gente vai mostrar o seu nome. Você vai falar... A sua consulta de 100 vai pra 300, filhão. Ah, é? Então o ovo faz mal. E aí, é verdade que o ovo faz mal? É, o ovo faz mal, né? Essa semana tá fazendo. Tá na moda aqui. O ovo mata. Os pacientes me procuram muito com as ovo. Segundo glória-maria. O ovo mata. Aí o ovo mata. Aí vai lá, os caras fazem matéria. O Rodrigo Faro vai no... Pô, vamos na escola ver que a criançada tá comendo ovo. Olha, o ovo faz mal, hein? Vamos dar farinha. É isso. Meu, eu odeio esses caras. É que depende também do tipo de médico. Você não pode trabalhar na TV, cara. Você tem que parar de trabalhar na TV, mano. É que depende do tipo de médico também, né? Porque o médico que vai no Globo Repórter, ele tem muito uma gabarita do que vai na Luciana Gimenez. É, claro que tem. É sempre o Jairo Bauer que nem é médico. O senhor Gimenez, ele claramente é suzão. É o Jairo Bauer. É o Jairo Bauer. Foi o Jairo Bauer pra falar qualquer porra, velho. O Jairo Bauer vai falar do ovo. Sérgio Chapelein. Ele tá falando de sexo no 89 e não interessa. Ele que sexo, ele fala assim, gente, ovo na bunda não pode. Ovo na bunda faz mal. O Jairo Bauer ensinava a pôr camisinha na MTV. Então, cara, e com a boca do ovo. Ele sabe de dois ovos. Dos ovos. Entende-se, entende-se. Mas é isso, é isso. Claro que o jabá na bunda é melhor. Você vai puxar a pelinha e chamar, vamos falar sobre o ovo. Os perigos do ovo. Aí vai lá o doutor Pimpolho lá. Glória a Maria. É, pô, aí eu tô com raiva. O ditado, a gente tava falando, tem que ter seguidores leais, que isso é importante. Kéfera. Sim. Kéfera. Porra, Kéfera pode ser a ditadora. Mas tem que ser armado. Tem que ser armado. Twitter é arma. Não, depende. Cara, agora assim, como você... Realmente, isso é uma coisa difícil. Que você gosta, você falou. Todo mundo tá por interesse. Como é que você sabe quem é o lealzão do rolê? É. Porque todo mundo sabe. E você é paranoico. Porque você é ditador, você já é paranoico. Todo mundo que vê uma série, vê um filme, sabe. Víquens. Que o cara te trai. Não assisti ainda, mas o Heitor... O Heitor falou que tem muito sexo, por isso que ele gostava. Tem muito sexo. É verdade, Heitor. Não, não vi nada. Era de terça-noite dele. Saudades dele. Não vi nada disso. Era de terça-noite. Era de terça-noite. Era de terça-noite. A mulher tá ouvida agora. Ele tá pensando em ovos. Isso aí é Vikings, Game of Thrones e Largadas de Peladas. É a maratona. Trifurso. Amor, é entretenimento. Entretenimento. O Netflix aparece só... O Netflix é esse. O Netflix é só a série da Marvel agora que aparece lá no time. Enfim. Tá assistindo o Naruto, coitado. Mas enfim, como é que você sabe que um cara é leal, velho? É um time que você forma antes, né? Você tem que fazer um time antes de entrar em campo já. Cara, tem que dar... Mas imagina nós virando ditador. Olha os amigos que a gente tem. Você ia dar, tipo... Eu falo assim, não. Não, cuida do país pra mim. Cuida da Força Armada pra mim. Não dá. Eu já falei que se o Raoni se alistar pro exército, eu me alisto junto que eu não vou deixar o Raoni me defender. Eu já deixei isso claro. Eu pego em armas, entendeu? Tem que ser uns caras meio bitolados. Não tipo uns amigão parça. Tem que ser tipo uns caras meio bitolados. Tem que ser fanático, cara. Tem que ser fanático. Tem que ser fanático. Tem que ser o negócio meio Henrique Cristo, né? A Lizette, né? Isso, exatamente. Faz música pra você da Rihanna. Tem, tem que ser. Fazendo versão pra você. Mas eu acho que o ditador pleno, ele gosta de que ninguém realmente... realmente gosta dele. Porque ele sente prazer na manipulação, no domínio, entendeu? Ele prefere o medo do que o amor. Então ele sabe que ninguém gosta dele, mas ele gosta de ser sem prazer. É, revolução dos bichos. É melhor que o pleno que a Saúl fez, ela botar a mãozinha, tipo, faz cara de rica, tá ligado? No queixo, tá ligado? O ditador. Pleno. Tá uma referência estreita. Tá muito maravilhoso. Mas isso é real, né? Mas é real, concordo muito, é verdade. A revolução dos bichos, cara, pode ler. Você garoto, garoto jovem. É um excelente pequeno livro. É um excelente pequeno, é um dos melhores livros da história, que é sobre a revolução de uma fazenda, os bichos querem sair da fazenda, e tem o ditador, que é o fazendeiro é um puta ditador, e ele prende os porcos e xinga, não sei o que. É tipo a fuga das galinhas. É, só que é hard, é hard. E tem uma frase que é animal, essa frase na política, em tudo serve, chama assim. Chama não, né? É assim. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que outros. É, é isso aí. E é isso, cara. Os mais iguais ao ditador, ao bonzão, é que vão estar comigo. Tem que ter os chupólatras. Chupólatra, ótimo. É a cultura de chupólatra. Tem que ter, velho. É, e a pessoa, ela se sente feliz sendo assim. Claro, ser um assessor bem remunerado. Não, tem muita gente feliz sendo chupólatra. Porque você não vai chegar ao topo. Então você fica ali no segundo escalão, entendendo bem, dominando com o seu poderzinho ali também. Mas no relacionamento amoroso também é assim. Tem uma pessoa que é mais ditadora e a outra que é mais submissa. E eles se dão bem assim, entendeu? Por exemplo, no meu caso, nem sei qual que é isso daí, né? Eu também não tenho ideia. Eu não consigo... É que é igual a igual. Eu não consigo. Eu acho que é uma igualdade. É igual a igual. Eu acho. Tem ela e o pau-mandado que sou ela. É. Mas, ó, eu já tenho muitos programas gravados de vocês. Inclusive o antes. Então, se um dia eu virar ditador, vocês não fiquem contra mim, hein? Porque eu já tenho material aqui pra denunciar, botar todo mundo na guilhotina. Ele já é o tipo de ditador que suborna as pessoas. Que tem, né? Ameaça. Chantagem. Já tem... Tem vários tipos. Já definimos o seu. Tem que ser essa linha. Tipo, tá cheio de espião. Porque você sabe se o Marcão é verdadeiro? Vou falar aí, tô. Vê lá se o Marcão tá falando. O que o Marcão fala de mim nas costas. É bom que os leais, você tem que ter um bagulho pra fuder cada um, tá ligado? Tem que ter um passarinho. Tem que ter um dossiê. O Marcão fugiu, saiu fora da linha e falou assim, ah, querido. Porque você é o mais leal no final das coisas. Minhas cabeças. É, aquele filho de 89. Que eu assisti Revenge, né? Que eu assisti Revenge tem material pra toda uma vida. O Marcão, você tem o Netflix e tá vendo Revenge e aí... Eu assisti inteiro. Eu assisti até o último episódio. É horror. Termina horroroso. Juro por Deus. Juro por Deus. Eu comecei vendo a Globo traduzida pela A e C. É mesmo? A primeira série que ele faria todos os súditos dele assistir seria essa. Junto com ele assim, amarrado, sabe? Nunca, nunca. Não pode incitar Revenge. Não é bom que você pega a foto, você risca na foto. Eu acho muito apaixonado, entendeu? Você vai se vingar, você tem que se vingar com qualidade. É uma puta série de vizinha de Beverly Hills. Tem que ser foqueira, né? A usurpadora. É a usurpadora do Trump. É uma novela maravilhosa. Uma novela maravilhosa. Mas enfim, aí tem que ter... Estava falando aqui, tem que ter seguidores fora da realidade, mal informados. É. A maioria, né? A maioria tem que estar pastando. Tem que ser carismático. Tem que estar enganada. Tem que estar pastando todo mundo. Tem que estar pastando todo mundo. Tem que estar pastando. Claramente é isso. Ninguém pode estar entendendo. Cara, você é carismático, você tem que falar a coisa que a galera quer ouvir. Qualquer coisa que eles não querem entender e que eles querem que você faça para eles para não dar trabalho. Exatamente. Exatamente, mas ela vai resolver. Você precisa simplificar muito as coisas. Nada de explicar muito. Você precisa ser o irmão do Felipe Neto. Não, aí não dá, cara. Ah, o que o povo quer? Entra na piscina de... Nutella. Eu quero Nutella. Mas ninguém quer negro de cabelo pintado. Eles convencem você que você quer... Porque eles querem usar cabelo pintado, entendeu? Exatamente. Eles põem a moda deles também. A religião deles. É isso que eles falam. Com certeza. É a moda reversa. De cima para baixo. É. De cima para baixo. Isso é chique. Quer dizer, reversa e de baixo para cima, né? Você me confundiu um pouco agora. É a Raoni, me confundiu um pouco agora. Você me confundiu um pouco agora, eu me perdi um pouco aqui. E talvez a gente tenha falado, pode crer ninguém, entendeu nada, e você já está manipulando a gente aí, ó. Cagamos. Será? Olha o casal. Ele não tem certeza que a gente está manipulando. Super Black Mirror. Não estou, não estou, não estou. Aliás, o Black Mirror lançou um negócio essa semana que copia o Você Decide, né? Mas é bom, hein? Aliás, tem a ver com esse negócio. Sérgio Chapin, ainda não. Putz, assistam. É o Bandersnatch. Que é jogo de RPG, você fica dando sim e não nas coisas, nas decisões. É maravilhoso, cara. É maravilhoso. Mas o roteiro foi pesquisado nisso, em decisões e em poder sobre outra pessoa. É animal. Assista. Ele fala isso. Ele vai pesquisar sobre esse jogo de RPG, A Mulher Que Fez o Hobbit. Tem um outro documentário bom para você ver, que é esse, põe no YouTube lá, é A Mulher Que Fez o Hobbit. Você vai achar. Um bom documentário. Deve estar esse nome lá, com certeza. Tá lá, porque é dos gringos lá, que faz canal pra caramba. Vai-se, sei lá. E ela que teve essa ideia de pegar o livro e pôr decisões, né? Você vai pra um lado, vai pro outro, tal, tal. E esse cara, ele é um moleque que tá fazendo um jogo nos anos 80 que vai aprimorar isso. Então, mas dá ruim por quê? Porque o jogo é isso e você está fazendo isso com ele. Aí que o Black Mirror mistura tudo. O roteiro é bom, não vou dar spoiler. Olha, mas é o poder disso. Ele começa a ficar em choque, assim. Aí o personagem quebra lá a quinta, a quarta parede, sei lá, a quinta, né? Porque é TV. E já tá na palhaçada. Já fala, pô, cara, não tô me controlando. Eu não tô me controlando. E você, ponto pra fuder com ele também, né? E você controlando. A certeza é que a ideia é você, ponto pra fuder com ele. É, exato. Você já mata teu pai, bate na cara da tua irmã, enche o dedo no rabo dele. É umas decisões assim. Até aí eu só vi coisa divertida. Que bacana, legal, pô. Isso é uma terça-feira do Raul Neer. É uma terça-feira comum. Não, isso que é foda, né? É de brincadeiras. Você fala, pô, tá pra fuder. Se você sair do isso é verdade, isso não é verdade, mano, já cagou suas decisões, tá ligado? Porque você perde a noção da realidade mesmo, velho. Que é aquela coisa, aquela linha tênue da moral, né? Ah, da realidade aí, tá? Não, 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 na moral, porque assim, tipo, ninguém tá vendo. Aquilo ali, teoricamente, não tem uma, como é que fala? Um resultado na tua vida. Não te prejudica. Não. Você fudeu o cara no Netflix, tá ligado? Só que algumas decisões, você fala assim, não, vai lá, enfia o dedo no cu do cara, pode dizer sobre sua moral, entendeu? Pra que você fez isso, irmão? Tá ligado? Mas seria incrível se tivesse. Seria ótimo. Seria ótimo. Cara, mas é que você tem que amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Porque todas as paradas dessas se criam nós e eles. E aí que cria a loucura dos ditadores, tá ligado? Se você não tiver um inimigo, se você não definir que alguém é um inimigo, seja na Alemanha, seja na Iugoslávia, mano. Isso é fato. A coisa que eu... Tipo, todo mundo é vizinho, feliz e alegre. De repente, tá todo mundo se matando porque descobre que o cara era da outra raça, da outra religião. E, mano, é alguém que botou na cabeça da galera muito rápido. Cara, historicamente é sempre assim, né? Que é outro bagulho que tá, tipo, que é botar medo e raiva. E, igual você falou, se apresentar como salvador. É isso, vai. Você fala assim, mano, lá tá errado, eu tô certo, mas mais do que certo, vou guiá-los por esse caminho correto. Cara... Quantas vezes isso aconteceu na história... Eu só vou ter que matar um pouquinho de gente aqui pelo meio do caminho, mas vai ser pouca gente. Mas vai ser bom. É a família e o moral e os bons costumes, cara. É sempre essa merda. Porque todo filho da puta, todo ditador ama os filhos, ama a mulher, ama os irmãos, tá ligado? Ele odeia os outros. É só nós dos tios, né? Os tios médio, né? E aí fica nessa. Ele tem que ter um inimigo público declarado. É o inimigo público, é o nosso nêmesis ali. É os fariseus, é os ianquis, são os comunistas. Os farroupines. É isso, cara. Você vê quando o cara tem... Quando eu tenho referência boa que eu entendi o nêmesis. Dali pra frente eu não entendi nada. Pô, fariseus... Mas esse daí... Foi batizado esse nêmesis, né? Eu tô dominando você. Então, assim, temos já como... O que precisa ser para ser um ditador. Mas já pararam pra pensar como é o dia a dia de um ditador. Deve ser interessante, né? É mó móia, né? Deve ser interessantíssimo. Deve ser interessante. Mas assim, acorda. Acorda. Deve ter aquele café da manhã. Vários servos, né? Global servos. Eu quero acordar de dente escovado, já. É, ó. Já acordar de dente escovado. Nossa, que sonho, né? Eu quero acordar podendo declarar guerra pra alguém. Eu quero acordar podendo declarar guerra pra alguém. Podendo falar assim, vamos entrar em guerra hoje. Não, mas isso não é todo dia. Você acorda, você abre um mapa... Olha aqui, tesão. Você abre um mapa e fala assim, ó... War. É um war, né? Você pega o aviãozinho do ar e fala assim, ó... Hoje é lá. Hoje é lá. Botem pra fuder. Eu vou dormir. Vou dar uma cochilada. Entendeu? Acordar com o dedo no botão, assim, da arma nuclear. Sabe? Você vai dormir assim, com o dedo no botão. Você acorda pra apertar aquilo lá. Então tá vendo muitos vitadores, né? Você aperta e fala, ó, pai, explodiu de algum lugar aqui. A saca, puta, apertei dormindo. Desculpa, tô sonâmbulo essa semana. Bacana. Eu já explodí oito países já. Uma secretária do ditador. Bom, às três horas nós temos torturas. Isso. Às quatorze horas temos aqui uma mutilação. E a sua mãe ligou às quinze horas. Você é um ditador bonzinho, né? E você nem gosta dessas coisas, mas tem que curtir, né? Tem que fingir que curte a mutilação. Tem que ficar lá olhando, você vai se... Ai, minha puta. Fazer stories, né? É muito que nem o traficante morto, tá ligado? Ele tem que ser mal. Às vezes ele nem é tão mal, mas ele precisa passar a lição. Se alguém traiu ele, tem que arrancar o pau do cara, tá ligado? Então, às vezes é uma merda. Você tem que ir lá, porra, vou ter que punir o Heitor agora, que pisou na bola. Você imagina ter que matar o cara desagradado. O cara vai lá, faz um bagulho errado e fala assim, ô, querido. Não fez nada. Olha, você me faz ter que lhe matar. É. Eu tava de boa. Sabe se eu tava de boa na minha cama... Gosto de você. Gosto de você. E aí você vai dar uma errada, eu sou obrigado. Você me fez sair de casa, eu sou obrigado a lhe matar. Se você... Semana passada, eu não te matava, mas é que eu matei ontem um cara igualzinho, porque fez a mesma coisa. Agora eu tenho que te matar também. Hoje eu não posso não lhe matar. Caí suja pra mim, entendeu? Não é se ele é ditador, ele tem a liberdade, porque não tá na Constituição que ele vai punir certos crimes de certa maneira. Cada caso é um caso, óbvio, é o prazer. Ah, mas tem que ter, tem que ter uma linha, né? O ditador também não pode ser louco. Não, ser loucão é da hora. Que eu acho, na verdade, na vida a gente tem que ser louco num nível que as pessoas não sabem o que esperar da gente. Isso é importante. Isso é importantíssimo. Porque se a pessoa tá conversando com você e você grita do nada, a pessoa fala assim, meu Deus, essa pessoa vai me matar a qualquer momento. A pessoa te respeita em outro nível. A pessoa vai te respeitar. Entendeu? Então assim, tem que tratar com a cabeça. Ah, pessoal, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E tal, tudo bem. Então acho que a gente tem que ser assim na vida, né? Mas sendo ditador, pô, você tem que ter uma mínima linha ali. Tipo, pô, matou um cara ontem, tem que matar hoje também. Pra poder manter... Eu vou ter que matar um cara por dia. Ele tem que manipular a galera. Então ele tem que... Bem ou mal, ele depende da postura dele. Tem que ter um enforcamento por dia. Tem que ficar o dia inteiro procurando alguém pra enforcar, sabe? Pois é, né? Assim, puta, o que que tem hoje? O cara só tem um que não pagou pensão hoje. Caralho, pensão é foda. Romário não, ué. Romário não. Puta merda. Pensão sempre, porque sempre é jogador de futebol. Vou ter que matar o Davi. Aí vai me lascar o time. Que dá alegria pra galera. Então aí, olha, quem que é? Pô, eu sempre avante, não, cara. Foi artilheiro mês passado, eu não posso matar esse cara. Então, sabe, você tem que ficar achando gente pra enforcar. Matei o latino tão feliz por causa disso. Agora eu vou ter que matar um tão triste. Exatamente. O latino foi semana passada. Tava felizão. Deu uma desafinada, entendeu? Morreu. Tão feliz agora. Tá bom, vai. Mata o macaco. Deixa só um susto. Só pra ele ficar ligeiro. Tem extinção, cara. Mas sabe o que acontece, né? O cara acorda e tem aquela puta mesa com um mapa. E chega um general e fala, é, então, temos que decidir pra onde vão as tropas. E aí tem todos aqueles negócios. Igual Game of Thrones mesmo, tem os bonequinhos. Que aí o cara joga o ar, de verdade. Não, cara, mas aí vai jogar LoL também. Aí já resolve, já. Joga o quê? LoL? League of Legends, velho. Passar com necessidade de olhar o mapa e matar a gente pra onde nós vamos com as tropas. Vai, vai, vai. Você é uma pessoa do bem. Agora o ditador, não. Ele vai mandar. Pessoal, chama seis do outro país aí que a gente vai tirar isso no LoL. Vou sumir. Hoje vai ser. Porque outra coisa que é importante na ditadura é ter um exército foda. É. O cara tem um exército. E sai caríssimo, cara. E tem que botar pra trabalhar esses caras. Vai ter muita gente passando fome pra ter um exército foda. E esses tem que ser os que mais veneram o cara, né? E tem que botar pra matar gente. Tem que tratar a pandeló, o exército aí. Tem que tratar com comidas diferenciadas. Traz frutas de outros países. Os generais tem que ser. Os generais. O resto não. O resto é... Isso deve ser lindo também, né? Aquele banquete típico americano. Sempre tem uma coxa, né? De pernil. Não, naquela ditadura. Aquela ditadura socialista. Aquele banquete americano. É. Bem culpa cacete. Bem com ovos. Não, ovo dá colateral. Já fala. Aparece o Drauzio. Já falei. Enfoca o Drauzio. Não, mas Estados Unidos tem uma maneira muito peculiar de lidar com as coisas. Tipo, não, não tem. Não tem. O mundo não tá acabando. A temperatura não tá subindo. Pode comer ovo. A vontade. Pode comer ovo. Agora só vai vender lanche com 10 ovos no McDonald's. E vai ser o pequeno. Isso. Melhor jeito americano. E a terra é plana e acabou. E não enche a porra do meu saco. Não enche o saco. Então, já foi no café da manhã. Tem que planejar assassinato de opositores. Isso é importante. Então, os inimigos. Mas dá pra planejar bonito. É, mas assim, tem que ser uma constante. Tem que ser melhor que um avião, né? É. Coisa menor já tá muito ultrapassado. É, agora os caras atiram satélite na sua nuca. Drone. Drone. Puta, drone é muito legal. Hoje eu vi um drone. Eu tenho raiva de drone. Você viu um drone na rua mesmo? Não, eu tava voando bem alto, cara. Na rua? É. E não é a primeira vez que eu vejo não, velho. E, mano, eu falo. Quem que é esse filho da puta? Tenha medo disso. Dá uma fala. Mas esse cara num mínimo tá com uma câmera. É o que eu estaria fazendo se eu tivesse uma merda de um drone. Pra que que serve? O que que você tava fazendo nessa hora que você ficou com tanta rádio? Ah, tava naquela... Eu tava passeando pela minha rua. Tava naquela canhota. Tô. Não tava. Olhando pro céu, Rony. Até olhando pro céu, Rony. Mas hoje é fácil caçar os opositores, né? Tipo, se você tem a máquina, você tem o poder, velho, os mecanismos são infinitos pra você... É, mas você mata um, tem outro, mata outro, tem outro. Sabe, nego se esconde na selva, foda-se. Tem um satélite que consegue enxergar praticamente, tá ligado? O negócio é muito louco. A gente é apelão, velho. Se escondeu na selva, é só cercar, né? Não precisa... Pra que que você vai sujar a sua mão? Tira a pederneira deles, largados e pelados. Largados e pelados, tá lá o Heitor assistindo, meu amor de Deus, que coisa incrível. Eles gravam com drones, né? Olha só, que incrível. O Heitor tem que ser câmera do Largados e Pelados, vai ser a maior felicidade da vida. Mas e a atenção, invadem o Brasil, todo mundo vai pra Amazônia. Os caras tão fodidos. A gente tá fodido, velho. Não tem como sobreviver a Amazônia, velho. O Heitor não, porque ele assistiu, ele sabe como se virar. Ele sabe como se virar. Você tá louco, gente. O Heitor pelado com facão. O cara morreu primeiro. O Heitor não tem pena o suficiente pra se proteger do facão. O cara tá esfregando, como é que chama? Morre em dois dias. Apertando o esterco, assim, pra tomar água. Ah, é melhor o Bear Grooms, né? E com aquele braço forte esfregando a pederneira aqui, ou então fazendo fogo com gravetos. Eu vou ser obrigado a mim primeiro só pra me indicar essas coisas, né? Eu tenho que fingir que eu não sei o que tá acontecendo lá. Cara, o famoso, assim, tá com largados e pelados, finge que você é idiota. Pra pessoa fazer tudo pra você, o básico. Porque fazer casa, fazer fogo, dá um trabalho desgraçado. Aí você deixa a pessoa fazer. Você vai fingir que você é um idiota. Fingir que você é idiota. Mas você idiota no sentido... Mano, é filho, é estratégia. Aí a pessoa vai e diz isso. Aí você fala assim, ó, pô, beleza, agora é nóis. Agora é nóis. Porque a pessoa tá com o pé fodido já. Tá na merda. Aí você fica mais dez diazinhos com o fogo pronto, o abrigo pronto. Cara, eu vi hoje largados e pelados, né? E cada pessoa pode levar uma coisa, né? Em geral, leva um facão e a outra leva um pederneira, né? Combinado. Aí hoje chegou, eles se viram pela primeira vez e a moça falou, hum, você trouxe as bolas e o pau. Aí a outra, ah, você trouxe os melões, assim. Foi assim que eles se cumprimentaram hoje. Isso tava dublado ou legendado? Não, eu não. Eu não. Eu não. Ah, não. Perdeu completamente aqui o negócio. Mas assim, almoçar com os generais é importante. Deve ser chato, cara. Mas você tem que saber quantas pessoas estão se matando. É, tem que saber como é que tá os paranolês. Como é que tá passeando? Tão brigando, tá tendo treta. Porque, mano, é que hoje em dia, um ditador de hoje em dia, ele tem muito benefício. Ditador de hoje em dia, ele tem câmeras, ele tem toda uma estrutura. O ditador de antigamente, ele acreditava na conversinha. Sim. O general podia chegar aqui e falar assim, o bagulho lá fora tá louco. Temos que sentar o couro nos caras. E não. Às vezes tava mó de boa, a galera tava lá. Podia ter falado, né? Falar, já conquistamos sim, a Rússia tá conquistada. Nem precisa mandar a gente pra lá, não. A Rússia tá de boa. E é quentinho lá. No frio foi de boa. Adoramos a Rússia. Não ia acreditar. Tá tudo bem. É, em Roma foi piração, né? Tem uns anos, umas décadas, que os caras morriam, por ano morriam três ditador, né? Não ficava uma semana, mano. É que os romanos, eles perderam completamente. Os caras, eles gostavam de batalha. Eles se perderam na putaria. Claramente, você vê que é nisso que você percebe que a ousadia, às vezes, ela atrapalha o putaria, né? Mas cara, se você for um poderosão desse, você faz putaria open, velho. É buga-buga, é King John Groom aí fazendo as coisas deles. Ô, então, você que gosta dessas séries mais safadinhas. Não, não conheço nada disso. Sérias safadinhas. Mas você já assistiu Calígula? Não, Calígula é pesado, hein? Calígula é forte, hein? Comendo umas patas de camelo e comendo mesmo patas de camelo. É. De fato. A verídica. De fato. Mas assim, imagina você tá lá fazendo uma putaria e tá invadindo o teu país, cara. Tem que saber antes. Pô, é foda, mas você tá na putaria. Os romanos se perderam muito, né? Não tem um Watts que avisa. Chegava uma galera nova, assim, ah não, vou a surubona nova aqui, aí, tá tudo bem. Ah, ganhando aqui, vou a surubona de novo aqui. É só surubona, cara. Tinha um grupo no Watts que o cara mandou assim, galera, tem um cavalo gigante no meio da cidade. Aceito. É fake news? O que que é isso? Quem mandou isso? Parece legal. Ah, isso aí é carnaval. Põe pra dentro, põe pra dentro, chama a Adriana e põe na surubo o cavalão e vamos que vamos, tá ligado? A Adriana não fazia surubo, mas tinha que ter pelo menos um general de olho no Watts pra saber o que tava acontecendo, né? Então, não tinha. Então a gente vê esse negócio meio chato. O Heitor, você ali na surubão fazendo suas loucuras e olhando um general chateado. E que é os generais que vão sustentar você, cara. Os generais tem que ser os amiguinhos, tá ligado? O Heitor separa umas esquisitices aí dos ditadores também. Lê aí, Marcão. Sim, vamos lá. Teve o Francisco, que é um puta nome bosta pra ditador. Mas é que a língua é portuguesa, né? Chiquinho. Chiquinho. Nosso ditador Chiquinho. O chato, né? Chiquinho terceiro. Falta um pouco de... É. Cada país tem um ditador. Esse teve que matar muita gente pra ter seriedade. Super Chico, galera. Foi presidente do Guiné Equatorial entre os anos 68 até 79. Ele fechou os hospitais do país. Foda-se. A Guiné Equatorial que era o carinha que tava aqui agora, né? O vice-presidente que teve os negócios dos relógios. Ele veio conhecer o SUS, provavelmente. Quero fechar também. É, ele afirmava que era um feiticeiro, portanto não seria necessário a ajuda médica. Exato. Olha que boa desculpa pra fechar. É o famoso João de Deus, né? Pra ele ser criativo. Mas eu duvido que ele foi atender os pobres e tudo também, né? É, logo. Cara, você parar pra pensar o João de Deus, é meio um ditadorzinho. É. É, cara. Porque ele criou uma... Ou bloquearam 50 milhões do cretino, velho. Vé, e ele falava pros caras... 50 milhões, mano. Pros caras e principalmente pras mulheres. É a pior coisa. Ele falou, se você falar alguma coisa, eu sei onde seu pai mora, eu sei onde eu sei aonde, eu sei onde você estuda. Eu acho que ele foi mais esperto ainda. Ele enrolou numa conversa que a pessoa fez, tudo que fez, acreditando que, tipo, isso é o certo e acabou. Isso é de Deus. Acabou. É, dava a geminha lá pra mina e é isso aí, velho. Não, e eu fiquei vendo as notícias, foi bizarro, cara. Como o cara tinha tanto poder, né? Que a galera dele lá, depois foram entrevistar a galera dele, a galera que cuidava do... da casinha do pesqueiro lá daquela porra. Os velhos de branco. É, os velhos de branco. Aí chegaram e falaram assim, olha, tem aqui, vamos fazer contas, 300 e bababá mulheres que estão falando que esse cara abusou delas, ele fez pegar no bilal dele e fez a porra toda. E os caras, que eram, sei lá, 20, 30, nem sei. Não, gente, peraí. Isso aí faz parte. Não vou julgar. Não, não vou julgar. Não falaram tão perto. Falaram umas coisas mais, tipo, ah, mas... Quem sou eu? Estão aumentando. É claro que estão aumentando, né? É, quem sou eu? Vocês têm ciúme da bondade dele. Isso é a maldade do povo. É, verdade. Mas é matematicamente idiota você falar isso. Que são 300 e bababá mulheres que nenhuma mina vai mentir isso à toa. Uhum. Ninguém. Senhora. Senhora, senhora, de 60 anos. Senhora, mesmo se você quiser tirar uma margem direita, tem gente, pá, caceta. Mesmo se você quiser falar, ah, eu enveitei essa história. Não, é gente, pá, caramba. Onde tem fumaça, tem fogo. Mentira, ai, gente. Para, né? Aí tem aqui, ó. Tem o Rocha. Esse já é um nome melhorzinho. Rocha. Ditador da Albânia. Você quis pronunciar roxa. Ninguém sabe se é roxa. Não temos ideia como se pronuncia isso, de fato. Pode ser, pode ser, pode ser, Rox-ra. Ro-ra. Que aí fica muito melhor. Ditador da Albânia, ele proibiu barba. Marcão já era. Já tava fudido. Máquinas de escrever e TVs em cores. Esses daí são os piores, né? Mas isso que é engraçado, umas coisas sem noção, né? Mas eu gosto, esse é o cara que eu gosto. Esse é o doidão. Porque não faz sentido uma coisa com a outra. Não, mas faz um sentido. Ele proíbe tecnologia, proíbe a internet. Não, mas máquina de escrever e TV em cores, provavelmente não é à toa, tá ligado? Mas isso é muito da hora. Tá assim, olha, tá proibido TV. Os caras tentam... Tá proibido máquina de escrever. Tá proibido pepino. Não tá ligado? Tipo, não tem nada a ver. Ele falou, não gostei do final do Revenge. Revenge vai gravar mais uma temporada pra mudar o final. Ninguém mais vai ver. Eu gosto dessa falta de padrão. Eu acho que gosto muito. Acho que na verdade ele usei isso pra poder prender e matar as pessoas. É um negócio da barba. Porque quem que vai falar que tá sem barba ou não? O Pelinho na cara é barba. Quer dizer, rapaz? Vai morrer todo mundo. O cara vai morrer. Para um sinal. Opa! Opa! Pelinho que pereceste. Não, não. É canetinha. Tava festa juninha. Aí tem o Neuin. Foi ditador da Birmania entre 62 e 82. Ele era muito desperdicioso e mudou as moedas do país para 15, 30, 45 e 90 centavos. Que loucura. Que era o número da sorte dele. Ah, caramba. Ah, achei legal. Achei legal, né? Não, não. 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 Ele fez uma consultoria de numerologia. Que bagunça. Não, aparecida liberada. Claramente. É, claramente. Ela aprovou isso aqui. Agora, imagina a dificuldade pra dar um troco. Exatamente. Muita merda. O troco em bala era open, tá ligado? Mas não, eu vou te dar em bala porque eu não tenho ideia, eu não busco fazer essa conta. Dá uma mãozada aí e vai com Deus. 2 reais e 10 centavos. O cara tem que te dar 3 pra te devolver 5 pra você ter uma moeda de 30. O cara te dá 90 centavos e no final... Não, o cara tem a moeda de 15. Você pode ficar uma hora trocando dinheiro com o cara com tranquilidade ali. É tipo taso, né? Moeda de 15. Nota de 15. Dá 9,50, senhor. Você dá uma nota de 15. Exatamente. E ele não tem quanto te dar troco, né? Porque ele só tem 30, 45, 90. O cara fala assim, pera, como é que eu faço isso? Aí ele abre o mínimo múltiplo comum, tá ligado? E começa a fazer... Isso não é. Não tem uma barra de chocolate meia, né? Se dou 15 reais, 15 reais dá meia barra de chocolate aqui e leva pra casa. Faz o seguinte, leva meio quilo de ricota e tá bom. Mas eu nem quero levar ricota. Cara, é o único jeito de dar conta. Você tem Nubank? Não, então vai. Então você não vai. Saddam, você escreveu um livro chamado Zabibá e o Rei. Na história ele se apaixona por Zabibá. Ele. Ele em Saddam, sim. Ele é protagonista. Ele mesmo. Que representa o povo do Iraque. Ah, o Zabibá é o povo do Iraque. Sim. O marido do Zabibá que representa os Estados Unidos estupra a jovem. Nossa. Olha que livrão, hein? Não, e a metáfora... Aí, ó... Se eu botar uma seta e escrever eu aqui, ó... Você não entende, né? Aí tem outros antagonistas, que é o Heskel, que é Israel, Shamil, que são judeus, e Nuri Shalabi, que é representado por Ahmed Shalabi, o inimigo de Saddam. Olha que loucura, velho. Que livrão, né? Que ideia de... É o folclore, cara. Isso me lembra um cara que me deu aula uma vez na escola, que ele dava uma aula sobre falar em público. Aí falou, gente... É, tipo isso. Aí falou assim, gente, a minha aula vai ter um livro, né, baseado. O livro é tal, passou o título, a gente foi procurar pra comprar, né? Eu que escrevi. Cara, o livro era dele, você acredita? Mas é sempre assim, cara. Ele levou a última caixa dele da editora, ele abriu a caixa da editora na nossa frente. Na minha mão é mais barata? Claramente tinha sobrado na casa dele. Ele que até foi vendendo a 20 conto pra nós na sala. Mas isso é bem comum, cara. Eu fui obrigado a comprar, eu falei, não, que era material obrigatório, não tinha livro, ele expulsava da sala. Eu ganhei o diploma. Falei, pô, filho da puta, velho. Eu saio da sala. Aí tem o Kim Jong-il, que forçou todo mundo da Coreia do Norte a usar um crachá com o nome maravilhoso. As bandas também têm que tocar a música dele. Com o nome dele, né? Com o nome dele. Com o nome do Kim Jong-il. Qual é a utilidade do crachá? Com o nome dele? Não é o nome de cada um? Não, não. É o bottom. Tipo, por quê, velho? É tipo um Make America Great Again, né? Tipo, tem que usar. Não faz sentido, velho. Porque, pô, eu saber que você é o Daniel é interessante. Você olha, você olha o Daniel. Prazer. Kim Jong-il. Ah, bah, Kim Jong-il. Kim Jong-il, Kim Jong-il. Legal, bacana. Útil pra caralho. Aí tem o Teodoro Obiang Nguema. Ele governou a Guiné Equatorial também. A Guiné Equatorial teve uma sorte maravilhosa. O Teodoro acho que é o cara lá ainda, não é? Aí dizem que Teodoro era carnibal e aparentemente comia testículos de dissidentes para ganhar poder. Ovo não pode, pô. Não, pode comer. Por isso que o país tá nessa velha. Mas ele reconhece os bagos grandes dos outros, né? Exatamente. Veja a história de Teodoro. Comia barba. Comia ovo. Ele fez de tudo para tentar ganhar o prêmio de ciência das Nações Unidas. Ele fez de sua homenagem, provavelmente pelos conhecimentos aí em bagos alheios, né? Que maravilha. Ele é o ganhador do No Limite. Esse nome é muito bom, ó. Jean Bedel Bocassa. Boca louca. Boca louca. Foi ditador. Jogou no Flamengo. É. Foi ditador da República Centro-Africana entre 76 e 79. Em seus 75 anos de vida, ele teve 17 esposas e nada menos do que 50 filhos. Ironicamente, ele proibiu a poligamia no país. E matou 49 filhos. É uma quarta do catra afinado aí. É. Com tranquilidade, ele nem era ditador. Ele tinha jato do Luiz de mulher. Peraí. Na Suíça, de 98 até 2000, estudou um aluno da Coreia do Norte, registrado como filho de um membro de uma embaixada. Ele não deu detalhes da sua personalidade. Atendia pelo nome de Park E1 ou E1 Park. Que um era em português, o outro era em inglês, né? É. Que é invertido. Aí, estaríamos apenas supondo se é ou não o líder norte-coreano. Mas as pessoas que estudaram com ele, acreditam realmente que era Kim Jong-un. Elas lembram que ele era engraçado e interessado em esportes, não em política. E que não era um bom aluno. Ou seja, Kim Jong-un foi pra Suíça estudar. Na zoeira. Tem história que ele foi pra Disney também. Na zoeira, velho. Esses caras... Isso que é foda, velho. Se o cara fosse um fanático lá e seguisse as coisas que ele fala... Mano, não, velho. Ele fica contratando o nego da NPA pra ir lá na Coreia. Pô, é da hora demais. É o... É o... Tá, teve um cara lá, não sei o que é. Mas é o Daniel. Rodney, é. Eu acho que era, talvez. É, não é esse cara, não é? Dennis Rodman. 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 Esse cara que foi lá. E recepcionou ele com um... Putas. Putas norte-coreanas. Muito raro, né? Puta que pariu ali. Muito raro. Mas não é? Deixou ele. Você já viu alguma coisa? Esse cara tem uma história maravilhosa. O cara que era um chefe meu, que era americano. Ele era... Como é que chama aquela religião? Mormon. Mormon. Mano, Mormon você não faz nada, né? Você não toma café, você não toma refrigerante. É uma loucura. Sem bebida alcoólica. É... Você não pode transar à toa. Você não tira gravata. Você não tira... Cara, tem um monte de coisa muito estranha. Você bate na porta das pessoas. Quem transar à toa? Ah, cara. Não é transar. Se me deixar... Se me deixar... É, tô de bobeira transei aqui, ó. E aí? Vamos lá. Não, mas não é essa a questão. Transar à toa. Certo. Rapidinho, hein? Não é a questão da toa. Tá ótimo, maravilhoso. Cinco, dá pra dar duas blindadas, né? Então a senhora moradora de rua ali, dona da Lila, ela tá à toa. Você vai lá transar com ela? Se ela quiser, por que não? Vamos dar uma olhada. Não é isso. É que acho que você não transa forte. Se for uma coisa ali com sentido, eu acho... Porque assim, se liberarem de verdade. Se tiver uma vacina contra a DST e outra contra a AIDS, meu amigo, não há limites. Você tem que inventar uma contra-marcão. Não há limites. Não há limites, mas segura. A ditadura da alegria do marcão. É a ditadura. A ditadura não é que começou, né? Começou. Aí tem o Mobutu, que é um nome realmente de alguém pequeno, né? Foi o presidente do Zaire, atualmente conhecido como a República Democrática do Congo. Uma de suas leis diziam que a TV do Zaire não poderia mencionar ninguém além dele mesmo. Maravilhoso. Isso eu gosto. Genial, né? Isso eu gosto. E ainda todas as notícias exibidas em período noturno deveriam mostrá-lo antes, como se estivesse descendo dos céus. Olha que incrível, velho. Nossa. Ele era tipo o Jesus do SBT. Ou a Xuxa. Ou a Xuxa. Ou a Xuxa descendo da sua nave também, né? Ou o solzinho do Teletubbies. Não, realmente, eu acho maravilhoso, cara. É maravilhoso. Tem aqui vários... Falemos essa parte? Não. Tem alguma mulher? Não tem. Cara, não temos ditadoras mulheres, cara. E hoje, na atualidade, quem seria uma... Tá faltando. Tem sim. Tem uma ditadora mulher. É Imperatrix Six. Imperatriz? Imperatriz. É da Imperatrix Six. Que vai ser dominatrix. É que eu vou ser caro no nome. A chinesa, né? Isso. Governou de 1861 a 1908. Dinastia... King? King. Eita, vai, cara. Não, mas eu falo King. É King. Com a morte de seu marido, Imperatrix Six governou a China de 1861 até 1908, na Dinastia King. Durante a sua gestão a China viu grandes levantes populares, mas todos eles eram brutalmente abafados pelo governo. Caralho. Eita, galera. Eita. E estima-se que 12 milhões de chineses tenham morrido durante o seu mandato. O que não era nada, né? E são 12 milhões de chineses ali é coisa de... Ela matou, ela não fez nada de extraordinário. É coisa de 4 ou 5 prédios só da China já... E ela continuou o que faziam já. Isso teve várias vezes na história. Tem uma mulher... O cara morreu, ela falou... Vou continuar matando aqui. Mas ela foi bem. Ela foi, tipo, a quarta mais... Querida. Que matou mais gente. Ah, que matou mais. Que matou mais gente. São os mais mortais, né? Sim. Vamos falar rapidão igual o Faustão já, que não dá pra ler todo mundo? Quer ver? De quarto pra baixo, pra cima. Vamos dos três, vai. 13 líderes mais mortais da história, galera. Pra você pesquisar, desagradecendo a presença de Augusto Pinochet, Ivan IV Terrível, ele que governou lá a Rússia, Omar Al-Bashir, eita, esse foi fera, Benito Mussolini, Francisco Fransco, Fransco, opa, desculpa. Isso é letrado, Bruno. É, a produção escreveu errado aqui, cabeças vão rolar, hein? Olha aí. Joseph Stalin, Pol Pot, esse foi fera, Saddam Hussein, conhecido pelo cinema americano, Chang Kai-shek, Imperatrizit, a gente falou dela. Agora, super chinesa, meu, Klubay Kahn, Adolf Hitler, e em primeiro lugar, Mao Tse-Tung, eita, grandes ditadores que foram puta, filhas da mãe, meu, é? A sua sogra, né? É, a sogra não tinha folga com ele, não. Cara, mas o Mao Tse-Tung matou 77 milhões de pessoas mesmo, cara. E a China não diminui, né? Vou dar uns 10 ditadores simultaneamente pra vez dar uma encolidinha. Não, tem que ser ditador por estado. Na China não funciona, outro país inteiro. Ela só deu uma varrida no servidor, mas tá rolando. Você sabe? Ele só limpou os cookies, né? Se parar pra pensar, ele só limpou os cookies ali, e olha lá. Daqui a pouco já tá tudo cagado de novo. Deletaram o histórico, então? Cara, se juntar aqui, dá um bilhãozinho quase aqui, hein, cara? Dá mais de 500 milhões com 13 ditadores só. Isso é louro. Fácil, hein? Puta lá, né? Ou seja, dá pra tá pior o mundo, hein? Ainda bem que a gente teve os ditadores na história, hein? Que bom. Dá mal, contrário. Não se põe, né? Pra equilibrar. Não era essa ideia desse programa. Não era. Ou aí errou a mensagem final, aquele bichinho do He-Man, o conselho do He-Man. O Geninho, o Geninho. Cagou o conselho do He-Man. Glória a Deus, os ditadores. Glória a Deus. E quem quer falar pro Marcão terminar, né? Cagou o final do programa. Como é que faz agora pra acabar? Vamos falar no Largados e Pelados pra terminar o programa. Porque só assim pra poder... Vejam o Largados e Pelados. Agora assim, uma coisa que eu não entendo do Largados e Pelados só pra poder finalizar o programa é o seguinte. Nunca... Já pensou que é incrível as duas pessoas levarem faca? Não, aí se eles se conversam, acho. Então, velho, tá muito raro que cada um leva um item. Aí os dois levam faca ou os dois levam perdeireira. Vão morrer! Vão morrer! Você destruiu o Largados e Pelados. Porque se eu um dia for a Iredir, eu vou ser um otário lá. Como é que você falou assim? Só se eu for bancar o... Idiota. Idiota. Tonto. Você tem que ser muito bom. Você tem que comer o próprio cocô igual o macaco no zoológico. Isso! Aí o cara vai virar e falar, caralho, esse cara é louco mesmo. Você come animais silvestres, tá ligado? Você fica loucão. Você não cozinha nada. Você vai ficar, mano, deixa de uma leve diarreia, mas a pessoa vai desistir, que ela não vai nem querer ficar com você. Só cuidado pra não ir com o ditador, porque ele te mata e fica sozinho e gera. Isso também é um bom segredo, que você vai ter comida pros 21 dias, né? Exato. Exatamente. Não, pra se me matar, comida ali, pra o quê? Com o tempo aí. Mas tem que defumar. Entendeu? Tem que defumar, mano. Não é só defumar, mano. Smoked. Mas você sabe que isso aí, Deus me perdoe, mas eu já fiz várias vezes isso, sabe pra quê? Comer a gente, né? Não. Pra a NET parar de me ligar, velho. Sabe a NET ficar ligando pra você igual um robô? Oi, estou falando com o Daniel, você fala assim? Ok, Daniel, vou transferir você agora pra nosso atendente. A atendente vem, viu, queria oferecer pra você o plano não sei o quê, não sei o plano não sei o que lá, Max, você... Aí ele não deixa você falar. Aí o que eu faço? Eu já fiz muito isso. É uma tática pra vocês aí. Atendeu. Alão. Espero o cara falar. Sim. Espero o cara falar tudo que ele tem pra falar. É mesmo? Espero que o cara... Ele tem muito mais pessoal pra falar. No final, você fala assim... Ai, que não. A mãe não tá. Ele se desliga. Juro. Que errado. Agora, te pergunto, não seria mais fácil você desligar primeiro? Logo no primeiro alô? Sim, mas você não aguenta mais. Os caras tiram o seu telefone da ordem do dia. Mas você começa a anotar o nome dos atendentes? Que você tem que sacanear uma vez cada um só. É pelo seu telefone. Eles já sabem. Mas você tem que saber os atendentes. Você faz três vezes. Ele tem uma regra de três vezes. Pelo menos a NET é isso. Três vezes. Ele ligado três vezes. Você fez três vezes. É a regra de ti, ó. Três vezes fanho, corta. Minha mãe ainda não chegou. Três vezes gaco, corta. Entendeu? E tem o coreano também. Eu faço também pra... Como quer? Como quer? Faz aí. O cara ligou. Oi, então... Você tem que falar um alô rápido. Quando você tá com pressa... Oh! Parou. Aí ele vai falar tão... Estou falando com o senhor Daniel... Aí você briga com uma criança aleatória de imaginário. O cara desliga, velho. Fato. Ficou meio árabe esse coreano, hein? Ficou meio árabe. Qualquer língua que você tem. Mas tá tudo bem. Pô, com essa coisa maravilhosa... Esse foi mais um BSC, tá certo? Desse jeito agora. Tema leve hoje, agora. Saúl, muito obrigado pela presença. Viu, Daniel? Muito obrigado pela presença. Muitas graças. Muitas graças. Os coreanos, muito obrigado pela presença. Ah, não dá pra não. Obrigado. Vocês aí, vocês se lasquem com vocês. Um abraço. E se você quer desejar ouvir os episódios antigos, só se salva o boseicord.com, na barra de busca do iTunes, tem no Spotify, estamos bem ranqueadíssimos, estamos entre os 12 de humor mais ouvidos do Spotify. Mas é aquelas categorias estranhas que a gente tava, tipo, terceiro em tecnologia. Eu também não sei o que faz. Porque a gente tá em umas categorias, a gente tá em games. É viagem e turismo. Em games também entre os 15, sociedade e cultura também entre os 20. Que se precisar, a gente fala também, né? Falamos hoje aqui, a gente fala de sociedade e cultura. Falamos hoje aqui de lá. A gente tem pelados, é sociedade e cultura. Então fazemos só sobre largados e pelados. E vamos fazer um próximo de ovos, né? Culinária sobre ovos. Bem ou mal? Atenção. Exatamente. Então é isso, até semana que vem. Abraço! Culinária sobre o livro. Culinária sobre o livro. Culinária sobre o livro. O que é isso? 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 O que é isso?